Chegou a hora, meus camaradas, está sobre nós o lançamento do e-book de nutrição e suplementação do Super 12. Vou deixar lá na descrição do vídeo o link para você baixar o livro. Se você gostou dessa notícia, já dá aquela curtida no vídeo. E mais comumente, você vai poder achá-lo sempre no site do Super 12, que é um ótimo lugar para todos os recursos relacionados ao Super 12. Está tudo bem mais organizadinho, não vai ser difícil de achar as coisas como é aqui no canal às vezes. Se você não conhece, vai no site do Super 12, que também é ótimo, tem uma porrada de coisa maneira lá para você. Esse livro é uma evolução da nutrição do Super 12. O programa de nutrição do Super 12 é, digamos assim, um cronograma realista que promete e entrega bons resultados e tudo de graça para você. E olha que tem uma galera aí que cobra umas 100 pratas a mais por uns programas. Um negócio bem duvidoso aí, com as nutrição que fala que faz milagre, não sei o que é lá. Enquanto a eficácia do Super 12, não sou eu que estou falando aqui com toda a boca para fora, botando aqui, vomitando essas coisas todas para você, não. Muita gente já fez, tem inclusive depoimentos, vou botar aqui na tela para vocês, de gente que fez, aprovou, atestou bons resultados, inclusive queimou gordura e construiu massa magra ao mesmo tempo. E foi tudo de graça. O original Super 12 é totalmente de graça. Mas eu admito que seguir o protocolo do Super 12, às vezes, podia ser um pouquinho difícil, porque a nutrição estava lá no dia a dia, né? Às vezes, surgiu uma coisa nova, ela não estava totalmente protocolada, formatada em algum lugar, para você poder se planejar, olhar na frente o que ia acontecer, as coisas. Tem um vídeo introdutório da nutrição que dá as coisas em linhas gerais, um plano, assim, maior de como é que é a nutrição, mas pode ser um pouco difícil para as pessoas se planejarem, ver como é que vai ser para arrumar toda aquela nutrição, porque ela vai do supermercado comprar, coisas desse tipo. Então, talvez um dos trunfos do e-book de nutrição e suplementação do Super Doce é justamente essa facilidade de acesso. Está tudo lá formatado, protocolado para uma consulta rápida. Você vai saber, então, quando uma mudança na dieta está chegando, quando você tem que introduzir ou retirar um suplemento. Você pode se programar, inclusive, tem lá lista de sugestão do que você vai comprar no supermercado. Você consegue se planejar muito mais facilmente. E aí, não vai ficar perdendo tempo montando a sua própria dieta. Fora também que eu despejei dois anos de experiências e de experimentos nesse novo e-book, desde lá do lançamento do Super Doce original. Foram uma série de melhorias, pequenas coisinhas, que eu acho que vão se somando. E no total, você pode chegar a ter até 20% da melhoria em relação à nutrição do Super Doce original. E isso não quer dizer que a nutrição original é para se jogar fora, não. É só construir em cima. Como eu mencionei em outros vídeos, esse e-book não vai ser grátis, infelizmente. Ele vai ter o custo de R$ 9,99 agora, nessa primeira semana do lançamento. É praticamente um preço simbólico, porque o meu objetivo maior aqui é ajudar vocês. Eu, sinceramente, acho que não vou ganhar uma grana aqui no YouTube. Então, o objetivo, o foco é ajudar a galera. Eu lembro até hoje como foi gratificante a primeira vez que alguém me mandou uma mensagem falando que fez o Super Doce, que teve uma transformação incrível, que não só no físico ela mudou, mas como mudou a atitude dela diante de várias coisas na vida. É realmente uma sensação que só quando você recebe, só quando você percebeu, você impactou a vida de uma pessoa que você nem conhece, é que você realmente fala, pô, fiz alguma coisa que ajudou alguém, cara. É uma sensação muito bacana mesmo. E aí você pensa, nossa, caramba, eu tô realmente causando impacto, tô ajudando as pessoas. E é o mais legal, disparado isso, não tem nem palavras. É realmente uma sensação que só fazendo pra você ver como é gratificante. E hoje em dia eu já recebi várias de pessoas falando que estavam, sei lá, num lugar ruim, tipo, obesas ou com a depressão. E aí realmente fizeram o Super Doce, conseguiram transformar seu corpo, transformar suas pequenas atitudes no dia a dia. É um negócio que é realmente sensacional, cara. Só você vivenciando isso pra saber como é que é mesmo. E aí você vê que mudanças são possíveis. É isso que eu quero, passar por essa terra aqui e, pô, ver que eu ajudei a melhorar um pouquinho o nosso planeta. Tem gente que quer ser o maior cara da academia, a mulher quer ser a mais gostosona desejada pelos homens, tem gente que, sei lá, quer colecionar um monte de selos, sei lá, cada doido tem a sua mania. Eu, particularmente, quero ajudar as pessoas quando sair daqui deixando um pouquinho melhor essa bagunça aqui, que agora acabou a Copa, né? Aí você volta pra realidade, né? É só gente roubando merenda de criança, o outro político tirando dinheiro da saúde. E daqui a pouco vem a eleição, vai estar... O nego vai votar nesses bandidos todos de novo, vai continuar tudo a mesma coisa. Então, pelo menos a minha parte, um pouquinho de cada vez, uma pessoinha de cada vez, eu sei que pelo menos eu tô ajudando a deixar aqui o lugar um pouquinho melhor. Desculpa a divagação, vamos voltar para o foco. Tamo junto com o novo e-book, quem puder adquirir, ótimo, porque vai me ajudar. Pode não parecer, mas produzir isso tudo aqui. Ó o vá, produzir isso tudo aqui não vem de graça. Isso me custa tempo, custa também o investimento em dinheiro, em equipamento, seja em outras coisas que for, que eu podia estar fazendo outras coisas. Tem um preço pra mim. Então, é bom também vocês demonstrarem, assim, que meu trabalho tá ok, estão gostando, assim, nesse preçozinho simbólico, que também ajuda um pouquinho nas despesas aqui pra continuar trazendo conteúdo pra vocês. Agora, eu queria falar que no site do Super 12 já tem um lugar pra você baixar gratuitamente o e-book do treinamento. E agora, com esse outro e-book, é um ciclo que se completa, porque você vai ter tudo protocolado lá o treinamento e agora vai ter tudo protocolado a nutrição. Na verdade, é treinamento e aeróbico, né, o cardio em um livro, e suplementação e nutrição no outro. Então, os dois vão se complementar. Mas é claro que ver os vídeos diários eu ainda considero essencial, porque o grande problema do programa de transformação, uma dieta, qualquer coisa assim, a maior dificuldade é a adesão àquele negócio. Você não pode fazer um dia bem feito, uma semana bem feita. Você tem que fazer as 12 semanas bem feitas. Não adianta você tentar contornar, mudar aquela roubadinha. No final, vai aparecer. O resultado vem, o resultado é visível, aparece. Se você não fez direito, não vai chegar. É simples assim. Então, os vídeos diários foram pensados justamente pra estar aquela motivação todo dia. Eu fui lá e fiz, você tá vendo, eu ir lá fazendo. Eu sou uma pessoa normal, não sou, porra, atleta de competição de bodybuilding, não sou, sabe, esses caras aí que bitolado também, que só fica pensando nisso 24 horas por dia. Eu sou uma pessoa normal, tenho meu emprego, faço as coisas que nem você. E se eu consigo, você consegue também, sabe? Agora, se for pra fazer, é pra fazer bem feito, se dedicar. Por isso, todo dia, os vídeos diários lá, pra você ver que foi feito com dedicação. Não foi levando as coxas, não. Eu quero que você se dedique também. Galera, tamo junto. Quem puder compartilhar as novidades, agradeço muito, muito obrigado mesmo. Dá aquela curtida no vídeo também, por favor. O link pra baixar o vídeo vai estar na descrição. R$ 9,99 nessa primeira leva, a primeira semana que ele for lançado agora. Como sempre, obrigado pelo fortalecimento. Vejo vocês na próxima.